Depois de Belo Monte, a Volta Grande do Xingu está sendo ameaçada por mais um grande projeto, a mineradora Belo Sun. Chegou de outro país sem pedir licença para quem morava lá, expulsando gente. Belo Sun é uma empresa canadense de mineração de ouro que vai se instalar na beira do rio Xingu, a apenas 14 quilômetros da barreira de Belo Monte. A obra consiste em dois buracos gigantes com 200 metros de profundidade para extrair ouro. Obrigado.